Aí, já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte e no sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Aí, já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente Você no norte e no sul O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal O céu é cinza, o outro é cinza, o outro é cinza Já se acostumou com a cidade nova Quando é que vem aqui? Eu tô contando as horas pra te ter de volta A distância tá maltratando Eu sei que fortalece a nossa relação Mas eu não tô mais aguentando Se de avião tá caro, eu vou de busão É tudo diferente O céu é norte e o outro é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal Dói em São Paulo, dói em Natal O céu é cinza, o outro é azul Mas a saudade é exatamente igual Dói em São Paulo, dói em Natal